Ora viva pessoal, sejam muito bem vindos ao meu canal R Sousa Aquários, o meu nome é Renato Sousa e hoje vou-vos mostrar uma mesa vazia ao vídeo todo. Mentira, estou a brincar. Vou fazer o que tenho a fazer, já falamos um bocadinho. Música Portanto, um daqueles projetos que nós podemos fazer com aqueles recipientes de garrafas de refrigerante é, por exemplo, um centro de mesa, arranjando algumas decorações mais. Por acaso, esta não é a base que eu queria, mas para já serve. A grande vantagem é, como sempre, que isto é uma coisa movível, leve, eu posso tirar daqui quando quiser. A desvantagem também é se manarmos um bocadinho a mesa e isto também não é tão estável como, por exemplo, um aquário. De resto, não vos parece que tenha muita claridade e é verdade, mas neste momento a janela está fechada. Vou abrir um bocadinho para vermos se melhora. Portanto, melhorou e bastante e nós estamos, recordo, cerca ainda de um metro e meio, dois metros da janela. Esta sala tem muita claridade e estes recipientes apanham luz perfeitamente. O que está aqui deste lado, por trás, será o que tem a guppy grass e o muscopélia, portanto, são plantas que nitidamente não precisam de muita luz. No entanto, vamos ver um bocadinho mais de perto. Agora sim, fora do tripé, conseguimos ver um bocadinho melhor o que aqui temos. Portanto, coloquei só aqui umas conchas e umas pedras à volta para dar um bocadinho de pormenor. Portanto, aqui neste primeiro projeto, foi aquele último que vocês me viram montar, coloquei aqui um troncozinho, o pineolipossóton, que já foi utilizado noutro aquário, um bocadinho de elodio, é uma planta de crescimento rápido, enquanto continuo aqui a tentar safar a sessiflora. Aqui deste lado, portanto, com menos luz ficará o que tem o muscopélia, tem aqueles quatro camarões e tem alguma daphne, como vocês veem, e a guppy grass, erva de guppi, em princípio, tem luz mais do suficiente. Nenhuma das duas plantas precisa de muita luz para se desenvolver. Terá também um caracol ou dois, de certeza. Eu tentei colocar, quando coloco dois caracóis, colocar fissas e planórbios, para eles não se reproduzirem, como é óbvio. Neste projetozinho aqui à frente, onde eu tenho a tal Anubia, a cifalandra, etc., coloquei um casal de Eterrânia Formosa. O macho é adulto, mas a fêmea é muito novinha. Vamos lá ver no que é que vai dar, se ele realmente se desenvolve, até pode ser que consigam reproduzir e eu reiniciar a colónia novamente. É uma colónia que eu a colocar, a conseguir desenvolver novamente, possivelmente até poderá ir para o clube de 30 litros para o pé do Puffer. Não acredito que ele vá fazer mal para já, coitado, até os Zembar Tetra são mais chatinhos do que ele na altura de comer. Não me deixam muita comida. Mas um dia deixo-me-os-vos tudo. O que é que conseguimos ver, então, aqui também os planorbis, etc. Aqui apanham-os mais do que o suficiente. A sassiflora, desculpem, a foxtail está-se a desenvolver até mesmo neste aquário. Um dia deste tenho de levantar, cortar um bocadinho. Se já sabem como é que é, posso tirar, aproveitar só a ponta, voltar a colocar, então, aqui no peso, no anelzinho de cerâmica e colocar aqui dentro. É chato, mas é uma forma de mantermos o foxtail sempre bonita dentro de qualquer projeto. Aqui, então, tenho apenas o Metranda e Formosa. Eu tinha um trim invertido, aqui há de estar o macho que me sobrou. Ali conseguimos ver o macho que está naquele projeto. Aqui também há de haver. Está um bocadinho de CryptoCoreen. Um bocadinho de Baku para lá atrás. E pronto, aqui fica uma ideia, aqui apanha bastante claridade. Este projeto, de facto, a janela, e estamos para lá das 5 da tarde, em Outubro, estamos com bastante bom tempo, mas apanha muita claridade. Toda a manhã, etc., eu aqui até consigo que as plantas desenvolvam e até criar algas, se não me puser fino. De resto, o que é que eu podia ter feito mais? Podia ter afastado um bocadinho os projetos, colocar aqui outro no meio. Por exemplo, colocar um bocadinho de pótons, etc., uma planta terrestre ali, porque não para dar um bocadinho mais de cor, de verde, de ideia, de natureza. E aqui fica então uma sugestão para vocês poderem ter os vossos projetos em garrafas de refrigerante 2 litros. Depois de cortadas, isto terá cada um deles cerca de 1 litro e meio de água, da forma como eu os montei e já vos mostrei em vídeos anteriores. Podem colocar numa prateleira, uma estante, etc. Aqui a grande desvantagem realmente é que a mesa, pronto, se não for mistável, só vem meio desacorrer, etc., podem dar um toque. Isto não tem a estabilidade, como é óbvio, de um aquário. Não é o caso aqui, mas pronto. Fica um projeto, um bocadinho de coração, uns brujazinhos, umas pedras, umas conchas. Vocês podem empanhar isto na praia e comprar nos chineses. Encontram isto facilmente. Fica então aqui a minha sugestão. Estes projetos com que vocês podem entender nos dias mais frios de inverno, que passamos mais tempo em casa. E uma forma de coração, não façam como eu. Não deixem este vermelho aqui horrível à vista. Portanto, este bocadinho de derroto, retirem isto. Calhar um dia deixem de retirar. Porque para isso ainda não o fiz. Portanto, posso colocar assim para se ver menos. E façam melhor do que eu. Mas fica aqui a minha sugestão. Pessoal, muito obrigado por estarem desse lado. Já sabem, podem partilhar, comentar, sintam-se à vontade. Se gostaram, fazia gosto. Se ainda não o fizeram, subscreveu o canal. Muito obrigado por estarem a atenção. Um grande bem-haja a todos e... Até já! Um grande bem-haja a todos.